Eu tô com sono Então galera, tá começando mais um É Vlog A gente vai passar um dia só lá A gente nem vai dormir lá em Arkames Mas Bom Não deixa de ser uma viagem, né É acredita quem vai comigo A Emily Asmin Aquela que é a pessoa no meu vlog do shopping, sabe Ela vai com a gente E a gente vai pegar ela Eu não sei se a gente vai almoçar agora Eu vou ver se a gente vai almoçar agora, sabe E Mano, bora ver Fazer uma animação de qualidade boa, bora É, mano Acho que, meu irmão Tá aqui o seu Robilson E o Max 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 e Q Max e Q Oh, você está no meu território O que é que eu falo? Estou bem Você infligiu as leis do espaço físico Viado Vai estragar Ele foca O sonho da Emily É o que? É o que? É o que? Viver como um bicho no meio do mato? Não O que? Tu falou Seu sonho era viver como um bicho no meio do mato? É É É tipo um macaco Macaco Eu queria ser um macaco Macaco tu já era Eu queria ser um macaco Emery São duas horas de viagem É 200km Até onde? Tu está viajando e não sabe onde é que vai Tu colocou? A gente vai para... Coloquei esse cabelo Caliente Não Vamos para a área 3 É Elas 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 E Vem Elas able A Em Vamos Vamos Tad Porra Tá Cor nas Ah 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 Emelie, falta só mais uma hora Eu vou Finalmente saiu do carro Eu tomei o banho Eu tomei o banho J'ai fait xixi Non, j'ai fait xixi Non, j'ai fait xixi Non, j'ai fait xixi J'ai fait xixi C'est là C'est là C'est bon les teus calces ? Non, je ne l'ai pas Non, j'ai fait xixi Depuis mes 5 ans, je suis venu ici et il y a des peixes ici Certains pensent qu'ils mirent Ils mettent l'autre Peixe tigre Regarde ça Regarde ça C'est bon C'est bon Emelie, ferme l'eau Ok C'est bon 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 Enjouer J'ai beaucoup On peut choisir un gatorade Eu vou escolher só um sapo E aí, o que a gente pede? E aí, o que a gente pede? E aí, o que a gente pede? Parabéns Cansado Ai, ai, duas horas de viagem Oi, tem lixo? É, tranquilo Pena que o meu irmão não vai vir aqui Não deu pra ir ir E aí, maninho? Não deu pra vir, cara Era pra tu estar aqui agora Ai, ai A gente tá assalando aqui, cara Deixa pra próxima, né? A próxima vai ter Peraí Peraí Eu vi uma GoPro? Não Não Tcharam Mótopia Tantiquete Tu vai... daqui a pouco? Não Tem que beber água, gente Tem que tirar água Senão vai dar infecção urinária É ruim É ruim? Você já teve A professora fala no corpo Falou... Oi, Amelie Pô, sabe por que... Por que a formiga tem quatro patas? Tem Por que se ela tivesse cinco Seria cinco e um mil Não Não Se ela tivesse seis, seria seis mil Não Não Me deitina Vai, Luca Tô 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 Mano, eu vi uma música muito top Chava... é... Banana phone Eu acho que eu vou tentar colocar aí Banana phone Banana... De uma voz bem fina Banana phone Banana, é muito top Quero esse espete E um espeto desse aqui A Não Que cê Tô 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 Aí está indo pra Porto Velho Gente, eu sei que eu falei que meu irmão ia pra viagem Só que acabou que ele Ele não foi E, bom, mesmo assim eu fiz a viagem Porque eu tinha que fazer um negócio Eu tinha que fazer um negócio lá Então, vou esperar que vocês tenham gostado E ao som de Banana Phone Vocês Eu deixo vocês e Tchau RING 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 Banana Phone Ding dong ding dong ding dong ding Banana Phone It grows in bunches I've got my hand